Em meio à crise, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, adiou pela quinta vez a volta às aulas. Após uma reunião interna, a Universidade afirmou que vai suspender o início das atividades até que a pauta da comunidade acadêmica seja atendida pelo governo do Estado. A previsão era de que as aulas começassem hoje, mas, segundo a instituição, após várias negociações, a administração estadual não sinalizou com o cumprimento das exigências impostas pela Universidade. Será realizada uma nova reunião do Fórum de Diretores da UERJ no próximo dia 16, quando vai ser avaliado o andamento das conversas com o governo e, caso a pauta seja atendida, o início das atividades vai ocorrer nos dois dias úteis seguintes. Inicialmente, as aulas deveriam ter começado no dia 17 de janeiro, mas foram adiadas sucessivamente. Legenda Adriana Zanotto